Bem amigos, a gente começa hoje no programa Insight TV falando de viagens e viagens de conhecimento. O nosso personagem é o promotor de justiça Ubiraci Rocha, que é apaixonado por viagens de conhecimento e além disso, claro, um bovinho, comida boa e lugares que realmente tem história, como vocês verão hoje no programa Insight TV. Viagens são muito mais do que lazer e também diversão. No âmbito mais íntimo, particular das coisas, ela se torna um ótimo intercâmbio de conhecimento e aprendizado. No Piauí, que eu digo então, o meu amigo Ubiraci Rocha, que é promotor de justiça e que esteve recentemente na Cidade do México, como convidado para participar de palestras e conferências. Isso ele já fez ao longo do tempo, já fez mestrado fora, doutorado, especializações, né, Bira? E eu quero saber, da última viagem, foi especial, diferenciada, porque você foi a trabalho, mas também foi como pai, né, levando os filhos. Conta para a gente um pouco dessa história. Exatamente, essa foi uma viagem realmente diferente de todas as outras que eu fiz. Uma viagem que tinha um cunho acadêmico. Em verdade, eu já tinha uma experiência de ter participado de um evento na Cidade de Buenos Aires como palestrante, no encontro para palestrantes da América Latina. Essa foi a minha primeira experiência. Mas, assim, uma experiência mais larga e num evento de maior dimensão e grande proporção, eu acho que, como houve lá na Cidade do México, essa realmente foi muito interessante. Era um congresso internacional de direito penal e justiça penal. E um outro evento foi um evento em que eu palestrei para os promotores mexicanos, principalmente a respeito dessa temática que eu tenho vivenciado muito aqui no meu dia a dia profissional e que tem sido objeto também de minha preocupação enquanto promotor de justiça, que é a questão do feminicídio e da violência de gênero. Essa foi a temática que eu abordei lá na Cidade do México. E aproveitei, naturalmente, depois de tudo isso, para conhecer a Cidade do México, que eu não conhecia uma cidade... Então, qual a sua percepção, né? Falando como turista. Bem, a minha percepção é que o México é um país extremamente rico culturalmente. Você se deparar com a cultura milenar, como é a cultura maia, a cultura asteca, é realmente um negócio fenomenal, é algo fenomenal. E tive a oportunidade desse contato mais direto. E isso é enriquecedor. No tocante, a Cidade do México em si, ela tem basicamente os mesmos problemas que tem toda a grande metrópole brasileira. Um desnível social muito grande, uma concentração de renda muito forte, onde a criminalidade também, isso inclusive no país inteiro, não só na Cidade do México, na Cidade do México em maior proporção, porque é uma cidade gigantesca. Dizem eles, até para mim foi motivo de grande surpresa e admiração. Surpresa, aliás, a Cidade do México tem... A grande Cidade do México tem basicamente 25 bilhões de pessoas. Então, você passa pelas ruas, é aquela quantidade enorme de pessoas e isso... Então, mais que São Paulo? Mais que São Paulo, mais São Paulo. Mas, assim, é uma cidade que carrega consigo todos esses problemas que existem aqui na América Latina. Acho até, apenas acrescentando um pouco mais dentro desse contexto que eu estou falando, de que, do ponto de vista até da estrutura de justiça, por exemplo, que foi o objeto primeiro da minha preocupação, eu acho que nós nos encontramos, inclusive, um pouco mais adiante do que no México, porque nós já começamos a ter instituições fortes. E é isso que difere um país de outro, que o torna com um pé adiante do outro, é exatamente as instituições fortes. Essa que cristaliza a democracia. E como é que foi recebido lá a sua palestra? Por profissionais, né? Sobretudo. Ah, sim. Eu fui recebido, fui muito bem recebido. Primeiro, por promotores mexicanos, né? Onde eu tive, logo pela manhã, às 10 horas da manhã, a oportunidade de ministrar essa palestra. Depois de lá eu saí para uma entrevista numa televisão mexicana, né? Abordando esse tema e também a estrutura de justiça do país. E à noite foi o encontro lá no Congresso Internacional de Direito Penal e de Justiça Penal. E foi aí que teve a homenagem dos filhos? Sim, bem... O que você esperava por isso vira assim? Deve ter sido emocionante para você. Não, eu na verdade não esperava. Eu levei meus filhos e propositadamente levei meus filhos como forma de me colocar como parâmetro do ponto de vista também acadêmico para eles. Naturalmente, acredito que sou. Para eles, que são jovens, é um parâmetro do ponto de vista profissional enquanto promotor de justiça. mas queria ter a oportunidade de vivenciar com eles essa questão acadêmica. De trocar ideias com eles. Inclusive, muito interessante porque eu no dia anterior saí para jantar com eles e a gente conversava sobre o tema e eles inclusive diziam Pai, eu acho que você deve abordar isso, acrescentar isso. Então, é algo que... Eles são da área jurídica também, vida? São dois advogados, né? Que estão aí no início. Mãe também promotora. É, mãe promotora. Isso tudo de alguma forma me envaideceu. Não as palestras. Eu trato isso com muita naturalidade como uma resultante do trabalho profissional que realizo. Mas quando falo em vaidade, falo vaidade enquanto pai de estar com os filhos num ambiente como esse, que para mim é extremamente prazeroso. Você saiu de lá e foi para New York, é isso? Sim, sim. E aí foi mais turismo, né? Sim, sim. Mais turismo familiar mesmo. Sim. Eu já tinha tido a oportunidade, já fui a Nova York por três vezes, e a primeira vez que fui, foi exatamente com meus filhos. Eles eram muito pequenos e assim, agora foi uma viagem com a outra natureza. Eles já adultos, né? E assim, já puderam sair para a noitada com o pai e procurar bons bares, bons pubs e restaurantes. Ah, quero saber dessa programação. Algum local específico de passeio que vocês fizeram? Sim, eu acho que gostei muito de um local que inclusive foi escolhido por eles, porque eles iam numa programação para o rumo e eu falei, poxa, vocês não vão pelo menos me incluir dentro dessa programação? Disseram eles, nós vamos levar o senhor para conhecer e tomar uma boa cerveja, um bom vinho no pub mais antigo de Nova York. É um pub irlandês, muito interessante, muito interessante. Fica lá em Sorro e foi uma noitada maravilhosa com meus filhos, foi muito bom mesmo. A gente agora retorna um pouco para Buenos Aires, onde você fez uma especialização e foi o mestrado. Em Buenos Aires eu fiz, eu estudei um doutorado na Universidade de Buenos Aires, né? E é uma cidade, na verdade, você sabe disso. Por sinal, você me falou que é uma das suas cidades preferidas no mundo. Exato, já conheci várias cidades no mundo, muitas cidades europeias, inclusive, que gosto bastante, né? Mas, assim, Buenos Aires é uma das cidades que, como eu tenho, já fui lá várias vezes, talvez, entre 13 e 15 vezes eu visitei Buenos Aires e quero sempre visitar. Então, eu ando em Buenos Aires como eu ando aqui em Teresina. Eu sei circular muito bem lá e sempre visito os lugares mais interessantes. Acho que Buenos Aires tem algo que outras cidades aqui mais próximas, inclusive cidades da América Latina, não tem. Acho que é uma das cidades que tem mais livrarias, é isso que você vai dizer, não é? Exatamente, você pode circular pela noite de Buenos Aires, você vai ver jovens, pessoas também mais velhas, mas todas fazendo uso da leitura, tomando um vinho, tomando um café. Essa efervescência cultural dentro da cidade de Buenos Aires eu acho muito interessante. E todos os bares são maravilhosos e muito bonitos, né? Restaurantes também, restaurantes também muito bonitos. Isso faz de Buenos Aires uma cidade diferente. E uma cidade... Eu soube que você tem uma mesa no café do Ateneu, é verdade? Da Ateneu, né? Que é uma livraria. Nem tanto. Eu gosto sempre quando eu vou lá... Que espetáculo aquela livraria, né, gente? Para mim é uma das mais belas que eu já vi no mundo, assim. Eu gosto sempre quando eu vou lá e que quando visita a livraria Ateneu, porque lá tem aquele palco, lá foi um teatro, né? Eu gosto sempre de pedir um cafezinho, pegar um livro e ficar ali fazendo minha leitura silenciosa ali naquele local que era o palco, né? Porque ali você vê, está próximo de você, alguém está sempre tocando um tango e aquilo, você entra naquele clima de, realmente, de muita cultura. Eu acho isso bastante interessante. Então, gente, nessas viagens o Biracir Rocha aproveita para comprar alguns livros. A gente veio aqui na área jurídica, sobretudo, né, Biracir Rocha, em espanhol sempre. Sim, eu hoje, a parte de minha biblioteca, ela é em espanhol, porque eu passei a... Dentro da minha atividade acadêmica, a fazer muitas leituras, utilizando-me da língua espanhola. E herdei, por exemplo, da professora Elza, que é peruana. Nossa peruanita preferida, não é? Herdei dela e do Alê. Vou dar o link da matéria para ela, saudades, e o Elza nos aguarde em breve. Seu marido, seu esposo, eu herdei boa parte dos livros da biblioteca deles, em espanhol, várias obras literárias. E assim, mas tenho também, tenho também em outros idiomas, tem inglês lá. Eu vi o Mário Vargas Rosa, né? Tem italiano também, quando estive lá na Itália. E tudo isso faz parte desse acervo cultural que a gente tem. Naturalmente que me comunico melhor na língua espanhola e na língua inglesa. Mas eu fiz o curso de francês, não por completo, fiz também de italiano. Mas quando você se afasta muito da língua, você se esquece um pouco. E a forma de você se manter atualizado é adquirindo obras e tentando ler essas obras no seu original. Você também morou na Espanha e passou um período lá, não é? Eu passei um período na Espanha estudando na Universidade Salamanca. A Universidade Salamanca que é, inclusive, está fazendo esse ano 800 anos. É uma universidade fenomenal. Como foi conviver dentro desse ambiente? Foi algo extraordinário, Ivanildo. Eu confesso o seguinte, que eu me coloquei num outro plano. Foi assim que eu me senti. Até porque eu vi lá, também sentado nos bancos da Universidade de Salamanca, grandes autores brasileiros penalistas que eu lia. E aí eu fui entender e perceber onde era a fonte que esses caras iam buscar o seu conhecimento. E, naturalmente, foi uma convivência enriquecedora de pessoas de várias partes do mundo. E fiz algumas amizades. E isso tudo, essa convivência toda que resultou, inclusive, num trabalho que eu produzi para a Universidade de Salamanca, que foi também sobre violência de gênero e feminicídio. E pela vivência que tenho aqui, foi a resultante da minha vida profissional aqui como promotor e da minha atividade acadêmica que desagou no convite feito pelos mexicanos para que eu fosse falar. E quando vai vir o primeiro livro, Bira? Pois é. Nós temos, na verdade, que ter, acima de tudo, uma disciplina muito grande para isso. Temos que deixar algumas coisas de lado. E temos também que, de alguma forma, criar condições para escrever, porque o trabalho que a gente faz no dia a dia é muito cansativo, ocupa muito do nosso tempo. Só para você ter ideia, a gente entra numa sessão do Tribunal do Júri, por volta de 8 horas da manhã, e nós saímos quase sempre 8, 9, 10 horas da noite. Às vezes, tem julgamentos que vão até uma hora. Eu já tive julgamentos que saí 3 horas da madrugada no dia seguinte. Então, é algo extremamente cansativo. E nós fazemos, na verdade, porque gostamos muito daquilo que fazemos. Mas é preciso apaixonar todas essas situações para que você possa, efetivamente, parar e produzir alguma coisa. Um dia ele chega, conhecimento você já tem, histórias demais. Acho até que se for por falta de incentivo, não vai ser. Você, inclusive, é uma das pessoas que mais me incentiva nesse aspecto. E eu posso lhe dizer que acho que vou ter esse compromisso comigo mesmo, que um dia ele vai sair, um dia ele vai sair. Tem, inclusive, um convite de um colega, que não é daqui, é um advogado fora do Estado, mora em outro lugar, que me convidou para escrever um livro, isso na área jurídica, em parceria com ele. Olha aí, já é uma possibilidade. E eu estou, ele tem me cobrado e eu estou procurando também equacionar essa questão do tempo para ver se eu estreio aí nesse mundo, né? E isso depois sirva de estímulo para que eu possa produzir outros em carreira solo. Obrigado, Viracir Rocha, promotor de justiça. A gente viajou um pouco pelo mundo, através do seu olhar, das suas vivências, e eu já quero saber qual o próximo destino. Já está aí na agenda, já está definido? Bem, eu acho assim, eu não tenho nada assim em mente. Queria muito, em viagens próximas, ter a possibilidade de conhecer países europeus que eu ainda não conheci. Conheci aí alguns do leste europeu, já conheci alguns da Europa Central, ocidental, e me animaria muito conhecer países escandinavos, por exemplo, que é uma outra cultura, né? Isso acho que iria se somar a tudo isso que a gente já pôde perceber até agora, e que serve também de base e de balizamento, inclusive, para nossas posições do ponto de vista profissional. E também, de alguma forma, nos fortalece enquanto cidadão crítico da realidade brasileira. Então, gente, como vocês perceberam, viajar é tudo isso, viu? Obrigado. Eu que agradeço.